Fala aí pessoal, bem vindos ao canal Detona, se você não é inscrito, se inscreva e fique ligado em todo o conteúdo do canal, que você conhecerá todos os dias um novo jogo, e galera o jogo de hoje é o Hiders, Broken of the Planet, ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, beleza galera, eu não o joguei ainda, mas vou começar a jogá-lo aqui com vocês, parece ser um jogo bem bacana, os gráficos bem legais, então vamos começar uma aventura aqui Vamos iniciar a primeira missão Lucius John, um grande filho da puta Posso me arrepender mais tarde, mas quero ele na minha equipe A divisão Hads fez dele um prisioneiro no posto avançado da Brecha, preciso tirá-lo de lá antes que o transfiram novamente, vou entrar sozinho, preciso testar minhas habilidades sem distrações, essa missão não lhe dará nenhuma recompensa Ok, bora lá É, um load razoável aqui pessoal Não tô com pressa, acho que nem vocês né Ah, ele tá tentando conectar na internet, mas eu estou sem internet Hiders of the Broken Planet Uma nave muito louca 2267 AD, constelação de Lyra 25 anos luz de distância da terra Planeta destroçado Única fonte de matéria Aleph no universo Teletransporte Matéria Aleph Substância gerada pelo próprio planeta Altera a fisiologia das formas de vida com base em carbono Substitui qualquer fonte de energia conhecida Ativa a viagem interestelar instantânea Uau Hiders em busca de Aleph Tem ocupado o planeta destroçado por anos Hoje três facções estão se enfrentando Lutando umas contra as outras até a morte Apenas uma pequena resistência local Apenas alguns Liderados por Arek Combatendo os invasores humanos Arek está procurando por combatentes que queiram se juntar a ele Não importa de que lado estejam Show de bola Esse é o lugar Se nossas mãos se estiverem certos Eles têm o que você está procurando Vou me manter a uma distância para transmissão E pelo jeito Aqui começamos Infiltre-se na base inimiga Movimento E câmera Ok Galera Gráfico Muito bom É uma boa queda Pressione e segure para começar a correr Aperte A para pular Uau Pulado Estou detectando alguma atividade perto daqui Cuidado gringo LT mira E o R atira Opa Tem um marcador lá Bom Vamos matar esse cara Parece até o nome do PVT O radar revela uma nave de prisão Se aproximando Acho que estão tentando transferir Perdi a última palavra Aff Maria Posso reconstruir você Ah Que legal Mas agora só tenho duas idas Ah Só uma anta Não vi o buraco Só Foi mal Cai de novo Nossa Não sei como Uia Agora acaba com ele Eu criei uma briga E você Não entendi Será que eu tenho que ganhar dele Na base do soco Ah Vou meter tiro É Não deu Morreu Morreu Pelo menos um inimigo com suas mãos Você está quase sem munição Ah Entendi Filho da mãe Toma Agora sim Vamos lá Estão levando ele Lembre-se Se você o pessoal injeta a Lef no sistema nervoso dos inimigos Controlando a tensão e melhorando o foco Como você pode ver O fluxo de Lef pode ser visto através das paredes O Lef também flui para o seu interior Use o medidor de Lef para monitorar sua atividade em seu corpo e aprenda como ficar imperceptível Ok Não entendi muito Mas está ok Toma Olha o outro lá Mais um para o caixão Olha o tamanho dessa coisa Olha o tamanho dessa coisa Olha o tamanho dessa coisa Caraca Estou indo embora Vamos Vamos abordá-los em voo mais tarde Entendi Não consegui chegar a tempo Então galera Bem Bem Onde é que ele está Eles o levaram Eu vou na equipe Mudanças de planos Vamos lá Deve-me Vamos evolved Vamos Vamos Obrigado. Uai, toda hora eu tenho que ficar clicando numa missão nova? Vamos pra próxima aqui então. Não é possível ganhar recompensas para essa missão. Cheguei tarde demais. A divisão Hades transportou o Lykustion antes que eu conseguisse libertá-lo. Temos que tentar de novo. O transporte agora está sobrevoando a área deserta da terra de ninguém. Perto de mais auditório War Dog, pro meu gosto. Não seria nada mal ter alguém para ajudar. Ok. Agora eu posso selecionar quem eu quero. Maravilha. Tem o Hans, o Ared, a Alicia e o Constantin. Ele tem uma descriçãozinha sobre o que cada um. Pendurado por um fio. Cheguei tarde demais. Ah não. Ali é a mesma descrição. E agora hein. Que são os equipamentos. Você consegue otimizar. Eu acho. Colocar. Alterar os equipamentos que você quer levar para cada um dos personagens. Vamos com o mesmo aqui. Vai né galera. Comecei com ele. Vamos continuar. Sabemos que o inimigo está mantendo o lixo de um com vida. E praticamente o transferem para o novo esconderijo. A Dins, aquele louco filho de Milhamelias está nesse planeta? Como é que foi capturado? Por que não acabaram com ele? Não sei. Assim que descobriram que estamos atrás dele, não vai demorar. Para isso. Tem certeza que eles querem um fio da puta com uma equipe? Cuidado as quatro. Galera vou deixar vocês lerem ali que eles estão falando muito rápido. Constantine disse a mesma coisa sobre você quando ele viu seu nome na minha lista. Oh sim? Vamos trabalhar com essa situação! Sim. Onde estão a todo mundo? Cada um boade Comes be מתado. Lo quevlique. Comecei com o transporte. Porque com a passage de transporte. Lo queVo... E já está lá em de no estilo. Obrigado ali, não no tamanho nada. Cuidado um tempo de Ren девão meでしょう. Onde está? Galera, não vou ficar mais lendo a legenda não Porque acho que atrapalha até vocês Não conseguem ouvir o áudio direito Eu fico atrapalhando Mais do que ajudando Então vou me calar aqui quando tiver falas E aí começamos Novamente Então vamos lá salvar o nosso parceiro Né galera Sons de Capronis Eles vão tirar o príncipe antes de nos levar Ninguém vê ele? Cuidado! Concentrante fogo no inimigo que o atrapalha na Likos You're gonna die! Pay attention! They're sending engineers to stop the overhead crane! E aí E aí Ah eu vou morrer Ah eu vou morrer Sai daqui Vai 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 Proteja Nossa galera Tem muito inimigo aqui Toma! Tem outro lá embaixo Tem outro lá embaixo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não acredito. O que vai aparecer é aqui? Ah, bom. Menos mal, né? Escape usando a plataforma. Que plataforma? Será que é aquela ali? É, acho que não, né? Corra até a plataforma. Que plataforma? 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 Bom, então vamos lá, né galera? Nossa senhora, quantos inimigos, sério. Abra caminho até a sala de máquinas. Galera, vou ser sincero com vocês. Eu tô praticamente muito perdido nesse jogo. Tô muito perdido nesse jogo. Isso sim. E eu morri. Que beleza. E se eu morrer mais uma vez, acredito que estarei lascado, né? Corre meu parça. Acabra caminho até a sala de máquinas. Eu preciso utilizar 5. Para o seu caso, hacked o software de armas. Usa os turrets contra esses caras armas agora. Galera, não tô nem conseguindo saber onde eu tenho que ir. Oh, my... Don't let them take the steps! Destroy them all! Don't let them take the steps! Fuck! It's... I can't have a quiet watch! Can anyone see him? Who are they? Are they with the runners? He's in! I don't know! I have to shoot these guys here? What if I take that weapon? That's it, guys! I can't do anything if you don't take care of those ships! Use the turret against them! Let's go! é o maldito, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ah, maldito, eu venho aqui, digo, galera, sou péssimo nesse jogo, essa é a verdade, mas, independente disso, um jogo muito bom, galera, meio nível hard aí, mas, muito bom, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e fui!